Hebreus 3, a partir do verso de número 7, amém? Vamos orar antes da leitura. Estenda suas mãos para mim e ora, ora em voz alta. Se você está reunido em família nesse momento, uma pessoa ore e o restante vá acompanhando, dizendo amém, concordando em oração, que a palavra precisa mexer com você. A palavra precisa gerar vida dentro da sua família, amém? Pode começar. Amém, pai, amém? Eu não estou ouvindo os irmãos, mas eu sei que nesse momento eles estão clamando ao Senhor. E eu concordo em oração com eles, por esse motivo e oro por eles, que a mensagem dessa noite encontre morada, que a semente realmente germine, que cada coração seja terra fértil na noite de hoje. Em nome de Jesus, quem vai ouvir essa mensagem em outro momento que não ao vivo, que ela faça também o mesmo barulho no nosso interior, o mesmo estrondo que ruja o leão dentro de nós nessa noite. Eu peço nesse momento por aquelas famílias que têm crianças, que o teu Espírito Santo vá apaziguando, porque elas são do Senhor, elas pertencem ao Senhor. Pedimos que o teu Espírito vá preparando o ambiente, dando sabedoria a cada chefe de família, cada líder, cada cabeça do lar, para que esse momento seja um momento sagrado, solene, em nome de Jesus. Amém. 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 Está preparado? A gente vai ler um texto um pouquinho longo, mas antes de eu fazer a leitura desse texto com os irmãos, eu queria começar a mensagem, direto, e depois a gente passa pelo texto, e desenvolve a partir dele. Eu queria começar, meus irmãos, com o testemunho que tem a ver com o assunto dessa mensagem. Como os irmãos sabem, eu sou um pastor, mas dentro das categorias que a Bíblia coloca para a gente, eu seria aquilo que a Bíblia chama de pastor-mestre. Eu cuido das pessoas por meio do ensino da Palavra de Deus. E a minha alegria, a minha satisfação é ver, como eu disse na oração, o leão rugir. É ver Deus falar e transformar a vida das pessoas a partir daquilo que está sendo ensinado. E eu tenho, meus irmãos, é o meu testemunho como pastor-mestre, um zelo muito grande por aquilo que Deus vai dizer. Porque Deus me deu o entendimento de que a mensagem tem um caráter profético. Ao anjo da igreja tal, escreva. Vem uma mensagem direta do trono de Deus para uma determinada ocasião, para um determinado povo. Eu entendo que existe uma agenda no céu. E por isso, meus irmãos, eu não vou pregar aqui alguma coisa do último livro que eu li, ou da última pregação que eu ouvi. Eu vou perguntar para Deus o que é que Ele quer dizer para os filhos dEle. E isso, meus irmãos, eu realmente, de coração, tenho um zelo muito grande em trazer a palavra correta para cada ocasião. E me frustra profundamente quando eu percebo que Deus falou e não houve resposta. Ou, pior, é como se Ele nem tivesse dito. Às vezes, meus irmãos, eu ouço de irmãos crentes mesmo, sabe? Algumas coisas, tipo assim, pastor, sabe de uma coisa? Eu estou achando isso, isso e isso. Aí eu fico olhando assim, espantado. Ele está achando. Eu estou pregando isso, isso e isso. Tem meses. E agora o cara começou a achar. Eu fico assim, meus irmãos, extasiado. Porque isso acontece com a relativa frequência. Mostra que, na verdade, a mensagem não está sendo ouvida. E quando manda link para a gente, pastor, essa mensagem é muito forte. Você precisa ouvir isso, pastor. Olha só o que eu aprendi. Graças a Deus que aprendeu. Porque, às vezes, são coisas que eu estou pregando há dez anos dentro da igreja. Dez anos. Que eu já preguei de tudo. Quanta gente de frente para trás, de trás para frente. Usando dinâmica. Usando ali detalhe por detalhe do texto. E a pessoa, de repente, agora descobriu na internet, ainda tem a cara de pau de me marcar como sendo a última novidade do mundo. Acontece isso, meus irmãos. Então, assim, é o meu testemunho. E eu queria que você entendesse, mais uma vez, o seu papel, o seu papel, como filho, como discípulo. De tentar pegar aquilo que Deus está falando e fazer o máximo proveito possível. A gente vai ler um texto longo agora, a mensagem é sobre essa nossa relação com o que Deus fala. E se eu estivesse aqui congregando presencialmente com os irmãos, se os irmãos estivessem aqui, eu ia chamar aquela pessoa que está sentada lá no final para vir para frente. Quem está acostumado com os nossos cultos presenciais sabe que eu ia fazer isso. Por quê? Porque a gente precisa aprender a dar valor, meus irmãos. Eu sempre me lembro do Sermão da Montanha. Há muitos anos atrás eu vi um filme de comédia de um grupo de humor britânico chamado Montepito. O nome do filme é A Vida de Brian. É a história que se passa, supostamente, nos dias de Jesus, com um cara chamado Brian que nasceu na estrebaria do lado de Jesus. O filme é uma palhaçada. Mas tem uma cena que ele passa e, como é nos mesmos tempos, nos dias de Jesus, Jesus está lá pregando o Sermão da Montanha. E há milhares de pessoas ao redor. Imagina, meus irmãos, eu sempre paro para pensar nisso. Jesus sem microfone, com milhares de gente ao redor. E aí o pessoal no filme fica assim, né, ao redor. O que é que ele falou? Cala a boca aí, deixa eu ouvir. Acho que ele falou bem-aventurados os narigudos. Não foi isso não, rapaz. Ele falou bem-aventurados os queijeiros. Quem faz queijo, né? E ficam naquela palhaçada. Mas você sabe o que a Bíblia diz a respeito? Mateus capítulo 5. Jesus, pois vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. Você que é discípulo que lute, você que é discípulo que se aproxime, Jesus senta para ensinar. Ele não sobe ali assim na plataforma e faz um grande esforço para todo mundo ali conseguir entender. Você não é discípulo. Tem coisa que você precisa vir e aproveitar com muito zelo, com muita dedicação. Aquilo que está saindo da boca de Deus para a sua vida, porque é algo específico sobre você, sobre a sua casa. Isso precisa ser dado valor, e isso precisa ser aplicado na sua vida. O texto que nós vamos ler é sobre isso e todo o desenvolvimento a partir dele. Eu sei que é difícil nesse momento. Você, por exemplo, que está assistindo na televisão e está com o celular na mão, você vai postar alguma coisa nos stories. A tentação de ficar ali se perdendo e mexendo em outras coisas é grande. Você que é da minha geração para frente, eu sei que você vai passar por uma luta, mas você precisa se consertar. Em nome de Jesus. Papai, mamãe, bota moral na família. Esse é um momento sagrado. Quem tem ouvido os ouço, o que o Espírito diz às igrejas. Vamos para a palavra? Mastiga, come a palavra. Hebreus, capítulo 3, a partir do verso 7, nós lemos assim. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos, por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver, em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardamos firme, até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, se não contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Continua um pedacinho do quadro. Temamos, portanto, que, sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, cremos. Entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira. Não entrarão no meu descanso. Embora, certamente, as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque, em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E, novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrar em alguns deles, alguns nele, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais, anteriormente, foram anunciadas as boas novas. De novo, determinado dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também em Ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas em medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém, meus irmãos. Amém. Palavra fortíssima. Eu fiz questão de ler o texto todo, porque só essa leitura, se você realmente prestou atenção, inclinou seus ouvidos para ela, ela já mexe com a gente, ela já sacode. Existe algo que é muito repetido nesse texto, que seria como um refrão de tudo isso que o autor do livro da Carta aos Hebreus diz. Basicamente, duas frases aí que a gente vê. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. E a segunda coisa tem a ver com, por isso jurei, não entrarão no meu descanso. Irmãos, essa carta foi escrita aos hebreus, como o próprio título dela já diz, e ela faz referências a alguns episódios e a literatura do povo hebreu. Quando o autor de Hebreus, que a gente não tem certeza de quem é, ele fica citando isso repetidamente, é porque tinha uma música muito famosa para eles, que é o Salmo 95, o Salmo de Davi, que falava exatamente isso, que Davi falava, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês. E, nesse mesmo Salmo, na sequência do texto, falava a respeito disso. Para não acontecer como aconteceu, no dia da tentação lá no deserto, que os vossos pais, ou seja, os seus ancestrais, eles viram as minhas manifestações de poder durante 40 anos, e ainda assim, o seu coração foi endurecido por causa do pecado. E, por isso, eu fiquei irado com eles, e, por isso, eu jurei, não entrarão no meu descanso. Quero dizer para vocês, que hoje, há um descanso reservado para o povo de Deus. Tem alguém que é povo de Deus aí? Eu quero parar um pouquinho com vocês, para meditar nessa fala do autor de Hebreus, fazendo referência ao Salmo 95. E a primeira coisa que eu quero parar para pensar com vocês é, hoje, hoje, se vocês ouvirem a minha voz, não endureçam o coração de vocês, que hoje é esse. Irmãos, quando o autor fala que é respeito do povo que estava lá no deserto, ele pega as seguintes situações, são três épocas diferentes, e a gente está numa quarta época, deixa eu virar. O povo estava no deserto, para eles, eles endureceram o coração e não entraram no descanso. Séculos e séculos e séculos depois, vai Davi e escreve o seguinte, assim como o povo daquela época, hoje, vocês, não endureçam o coração de vocês, quando ouvirem a voz do Senhor, passam-se séculos, séculos e séculos, e vem o escritor de Hebreus, e cita Davi, citando o que aconteceu com o povo de Israel, e ele fala, existe um hoje, Davi falou hoje, a respeito daquele dia, e já tinha passado um tempão, existe um hoje, o agora, esse hoje, se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureça o coração de vocês não, porque senão ele vai se irar, e vocês não vão entrar no descanso dele, e qual é o nosso tempo? Hoje, agora, esse momento que você está ouvindo essa mensagem, existe um tempo, chamado hoje, Deus está falando com você, agora, a palavra de Deus, ela não é simplesmente algo, que você vai chegar, e ter uma aula bíblica, para aumentar o seu conhecimento, para saber o que está escrito, não é meramente um ensino, meus irmãos, você já ouviu, provavelmente, você principalmente, que é crente há mais tempo, que a palavra de Deus, é viva e eficaz, e a gente leu, agora você sabe o contexto disso, é porque no dia de hoje, quando você para para ler a Bíblia, quando você para para ouvir uma pregação, que é bíblica, uma pregação, que é a palavra de Deus, o que acontece? A palavra de Deus, ela é viva, ela é penetrante, ela é real, ela sonda os corações, hoje eu estava conversando com um irmão idoso, da nossa igreja, que não tem acesso à internet, que não tem nem WhatsApp, eu ligando para ele, conversando, ele compartilhando um pouco, da experiência dele, de como é bom poder vir aos cultos, e ele não está podendo, e olha que coisa legal, que ele falou, uma pessoa que não sabe, que vai na igreja pela primeira vez, e eu me lembro, quando ele veio pelas primeiras vezes, a gente ganhou ele para Jesus, ele falou o seguinte, uma pessoa que não sabe, vem pelas primeiras vezes, vai achar que quem está pregando lá na frente, saiu atrás, procurando saber da vida da pessoa, porque fala nossa vida tudinho, vamos ler de novo, 4, o 12, presta atenção, ele está certíssimo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma, espírito juntas e medulas, presta atenção, e é apta para discernir os pensamentos, e os propósitos do coração, e não há criatura, que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, e patentes aos olhos, daquele a quem temos de prestar contas, palavra de Deus hoje, nessa noite, ela é viva, e ela está esquadrinhando você por dentro, ela vem revelar, exatamente, tudo aquilo que você é por dentro, para aquele que você há de prestar contas, dá valor para isso, mais uma vez eu digo, há muitos anos atrás, eu fui visitar uma irmã rebelde, que vinha incitando pessoas, contra a liderança da igreja, e ela tinha falado muito mal, a respeito de uma pregação, e eu comecei a perguntar para ela, você entendeu mesmo a pregação? Eu tinha pregado, e ela virou e falou o seguinte, olha que coisa curiosa, eu já conheço aquela pregação já, eu já conheço aquela mensagem, e eu não conhecia, eu tinha pregado ela pela primeira vez na vida, às vezes as pessoas fazem isso, veem que o pregador abriu num determinado texto, e pensa, porque já conhece o texto, já sabe tudo a respeito daquilo, já sabe o que vai ser dito, já sabe, não precisa, então automaticamente o coração da pessoa se endurece, e Deus está falando, e ela não está ouvindo, porque não entendeu, hoje tem uma palavra diferente de ontem, o mesmo texto que você leu ontem, agora você vai ler, e hoje o Espírito Santo vem, com a espada do Espírito penetrando a sua alma, se o seu coração não é duro, você percebe isso, e você desfruta disso, hoje, se vocês, ouvirem, a sua voz, não endureçam o coração, ele repete um monte de vezes no texto, eu vou repetir também, preste atenção, o que é endurecer o coração, meus irmãos? Endurecer o coração é quando você ouve Deus falando, e você não reage ao que Ele está falando, endurecer o coração é você ter o conhecimento, daquilo que Deus quer que seja feito, e você não faz aquilo que é feito, endurecer o coração é fazer como o povo, o povo de Israel fez no deserto, essa é a figura profética, que a gente aplica na vida da gente, pelo texto, o povo era escravo, atormentado, torturado, trabalhando com os outros, debaixo de todo tipo de humilhação, e tortura, e de repente, eles saem de lá, debaixo de uma mão poderosa, que ninguém pode contra ela, e está do lado do povo, o mar foi aberto, pragas vieram, o céu escureceu, todo tipo de sinais poderosos, e de repente, o povo, no meio do deserto, começa a murmurar, e se voltar contra Deus e falar, eu queria voltar para a escravidão, aquela cebola que tinha lá no Egito, tinha um alho poró, irmãos, a gente olha para isso e fala, que absurdo, que vontade de dar um telefone, sabe o que é telefone? Aquele tapa bem dado no pé da orelha, assim que fica, tuuuu, depois, a gente olha e fica com raiva do povo de Israel, mas no fundo, todo crente sabe, que tem uma parte disso em nós, que quantas vezes nós ouvimos a palavra, e não nos tornamos praticantes dela, eu falei no início do culto, corre e pega a sua Bíblia, que você vai precisar, eu quero que você leia comigo, Tiago capítulo 1, verso 23 a 24, vamos lá? Vamos ver quem acha primeiro? Tiago 1, verso de número 23 e 24, quem achou, diga amém, vou falar que o amém está fraco, para você gritar aí da sua casa, para eu ouvir aqui, presta atenção, Tiago capítulo 1, verso 23, diz assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência, essa é uma figura um pouco difícil de entender, a pessoa vai lá e se arruma no espelho e daqui a pouco sai do espelho, esquece e volta e olha no espelho, deixa eu trazer aqui uma situação mais familiar para você, tem gente que fala que é porque a gente tem toque, mas eu sei que a maior parte das pessoas faz isso, será que eu fechei o portão mesmo? eu vou lá ver, aí daqui a pouco será que eu, mas será que eu fechei mesmo? gente, eu saí de casa, mas eu desliguei o forno, essa sensação de que eu vou voltar, sabe? então eu vou lá, me arrumo no espelho, esqueci, será que eu penteei o cabelo mesmo? será que eu arrumei meu cabelo mesmo? não, pera lá, deixa eu voltar lá no espelho, no meio das empresas se chama de retrabalho, você por algum descuido, falta de atenção, falta de zelo, você acaba tendo que voltar e fazer a mesma coisa de novo, parece coisa de gente doida, quando a gente olha aqui a questão do espelho, mas foi a solução da época que Tiago arrumou para descrever, algo que a gente faz muito hoje, e uma pessoa que, ela ouve a palavra de Deus, ela endurece o seu coração, ou seja, ela não responde a ela, ela é uma mera ouvidora da palavra, mas não cumpridor da palavra, é essa pessoa do retrabalho, essa pessoa que está sempre voltando para o mesmo ponto, ao invés de sair de casa, eu já me arrumei, eu preciso partir, eu preciso seguir em frente, porque a vida dela está parada no mesmo ponto, que Deus queria que ela já tivesse passado, cada vez que Deus nos fala algo, é para nos lançar em uma nova etapa, para nos lançar em uma nova fase, e aí a gente fica ali naquela, meus irmãos, como uma criança, que não avança na vida, essa é outra figura que a Bíblia vai usar, para falar da mesma coisa, de gente que já deveria estar lá na frente espiritualmente, mas agarrou nas mesmas coisas, que já deviam ter sido aprendidas há muito tempo, porque foram sim ensinadas, porque foram devidamente ensinadas, e Deus tem grandes coisas para você, mas não pode soltar na sua mão, porque você é uma criança, e um filho pequeno, ele é herdeiro do carro da família, mas o pai não pode dar a chave, na mão de um pirralho, e assim é Deus, com aqueles que são pirralhos espirituais, e por que que é um pirralho espiritual? Porque é essa pessoa aqui, porque ouve a palavra de Deus, mas não responde a ela, por isso eu fiquei irado, por isso eu jurei, não vão entrar no meu descanso, e aqui é um ponto importante, da nossa mensagem, você entender, que esse descanso é uma figura profética, que Deus criou todas as coisas, e no sétimo dia, ele descansou das suas obras, e que o povo de Israel, depois de tanto tempo ali, décadas no deserto, eles deveriam entrar na terra prometida, e de fato fizeram isso com Josué, mas aquela primeira geração toda, morreu no deserto, não entrou no descanso, o descanso seria a entrada deles, na terra prometida, e agora o autor de Hebreus, vai dizer que há um descanso para o povo de Deus, e todos nós que cremos em Jesus, entramos nesse descanso, e não só isso, mas ele diz que há um descanso futuro para nós, mas para e pensa comigo, Deus terminou a criação, no sétimo dia descansou, ele parou de trabalhar? Deus parou de agir? Pelo contrário, existe um grupo de gente que acredita em Deus, mas da seguinte forma, é o teísmo, Deus é aquele que construiu um relógio, deu corda, e soltou, e não mexe mais, Jesus disse, o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, nosso Deus é um Deus, que mesmo depois da criação, continuou trabalhando, o que isso significa? Olha só, o povo de Israel ia entrar no descanso do Senhor, mas você que conhece a história, eles chegaram na terra prometida, agora era só deitar na rede? Sombra e água fresca, e havia um gente assim, vocês entraram no descanso, daquela musiquinha de premiação, água de coco, rede, resort all inclusive em Israel, não, agora eles iam ter que sair na mão, com os inimigos que estavam na terra, agora eles iam ter que arar a terra, iam ter que semear, cultivar o solo, e iam ter que edificar cidades, então que descanso é esse? A nós que cremos, entramos no descanso, é a igreja militante, que está indo por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, trabalhando arduamente, e sendo chamada pela palavra para trabalhar, que descanso é esse? A gente precisa entender esse descanso, como eu disse para vocês, ele é uma figura profética do que? esse descanso tem a ver com conquista, esse descanso tem a ver com a conquista, e com o desfrute dessa conquista, porque Deus ele cria todas as coisas, e ele vê que tudo foi bom, ele se deleita na sua criação, ele descansou daquela etapa, que era a etapa de criar coisas, e agora ele conquistou aquilo, ele se deleita naquilo, o povo de Israel da mesma forma, eles descansaram da etapa do deserto, agora eles tem algo a frente, eles conquistam aquilo, e eles sim se deleitam, comemoram naquela conquista, existe sim para a gente agora, nós que cremos no Senhor, há um descanso para nós, já nesse tempo que se chama hoje, porque você ouve aquilo que é para hoje, você ouve aquela palavra que se aplica a você hoje, e você obedece, você responde a ela, já há uma conquista para você, e assim futuramente, escatologicamente, no fim dos tempos, na eternidade, há sim um descanso, assim a salvação, assim o galardão, que são conquistas, para todos nós que não endurecemos o nosso coração, está começando a entender, existem coisas disponíveis para você, meu irmão, não estou aqui pregando a bênção pela bênção, eu estou aqui querendo dizer, que Deus quer levar você a um lugar de conquista, porque é para isso que Ele te fez, Ele não fez você para ser uma eterna criança, mas para levar você a cumprir todos os sonhos, que Ele escreveu a seu respeito, existe algo a ser cumprido, por isso hoje, se você ouve a sua voz, não endureça o seu coração, porque senão, você não vai chegar nesse lugar de conquista, você não vai chegar nesse lugar, de deleite da sua conquista, você não vai chegar a esse lugar, de descanso, Ele quer te levar nesse ponto, porque a ira de Deus com relação a isso, eu me identifico com um pedacinho, e eu comecei essa mensagem falando a respeito disso, é frustrante meus irmãos, ver os crentes a vida inteira no mesmo lugar, sem sair, remando, nadando, sem sair do lugar, e sabendo que a resposta já foi dada, e sabendo que o ensino já foi entregue, e que já devia estar lá na frente, eu como pastor, eu sinto um pouquinho, porque Deus sabe o quão longe você pode ir, Ele te fez para isso, e para para pensar nas mensagens que Ele já te entregou, eu queria que a gente fosse bem prático agora, vou dar um exemplo, a gente está orando para que haja prosperidade no meio do povo, e olha que legal, a gente tem ajudado muito mais gente de fora da igreja, nesse tempo de pandemia, do que os de dentro, e eu sei que Deus está prosperando muita gente, e você já aprendeu, que você não deve dar resto para Deus, a gente está orando para que você prospere, mas aonde está a parte de reino de Deus, no que Ele tem te dado, qual foi a última vez que você realmente ofertou de verdade, de verdade mesmo, não estou falando, dá ali alguma coisa para apaziguar a consciência não, deixa eu dar uma cesta básica aqui, qual foi a última vez, Deus vai te dar um tombo, você não vai chegar no lugar de descanso, que Ele estava preparando você para chegar, a gente tem orado e recebeu até palavras proféticas nesse sentido, antes de começar a pandemia, que essa estação espiritual era um tempo que Deus ia tirar recursos de mãos ímpias, e colocar nas mãos dos servos deles, e aí, fala para mim, vamos sair agora um pouquinho da parte da finança, para para lembrar dos últimos cultos, você se lembra o que foi pregado nos últimos cultos? você se lembra? eu posso citar, eu me lembro aqui bem o que o Marcos André pregou no último culto de domingo, me lembro até o que foi dito aqui no culto das crianças, eu me lembro o que a irmã Alice pregou, eu me lembro o que o irmão Edson pregou, e deixa eu falar uma coisa para vocês, Deus falou, e você sabe com quem que Ele falou? com você que estava ouvindo, e eu quero perguntar para você, qual foi a resposta que você deu? eu disse meus irmãos, uma pregação, acho que foi a última antes de eu adoecer, eu falei a respeito da gente ser mais inteiro diante de Deus, de não se apresentar para Ele fragmentado, uma mensagem muito forte, se você não guardou ela para você, volta no canal lá, aí no canal no YouTube, assiste outra vez, porque você só vai sair do seu estado atual, e ir para a próxima fase, quando você cumpriu o que foi dito, irmãos, essa pandemia só vai passar quando o povo de Deus, chegar a certas posturas, que ainda não chegou, eu disse que Deus estava nos colocando em alguns lugares, um desses era a casa, porque a gente tinha coisas para resolver dentro da nossa casa, e eu pergunto para você, principalmente, pais, filhos também, mas pais, os ajustes já foram feitos? você vai empurrar com a barriga o que precisa ser feito, até quando? Bota a sua casa em ordem, não endurece o coração não, bota a sua casa em ordem, pastor, mas eu estou com o coração aberto, coração aberto é cumprir, coração aberto é obedecer, não é simplesmente achar a mensagem bonita, está com o coração aberto ao Senhor, é um coração que responde a Ele, agora não dá nem para você vir aqui à frente na hora do apelo, é só obedecer o caminho direto, vai, eu disse que o Senhor estava nos empurrando, para ser igreja na internet, não simplesmente um culto ao vivo, mas ser igreja, pessoas agindo à distância, como o corpo de Cristo, você já achou o seu lugar, no reino de Deus, nessa estação espiritual, que se chama hoje? você já descobriu? ou você está esperando a pandemia passar, para voltar a servir a Deus? a palavra foi dita lá atrás, eu tenho gravado para provar, foi dita, e muitos de vocês que estão ouvindo agora, ouviram essa palavra, e naquele dia, naquele hoje, você ouviu a palavra, você endureceu o coração, ou você respondeu a ela? aí eu disse que uma outra coisa, que o Senhor está, outra mensagem, o Senhor está nos empurrando, é na direção dEle mesmo, de uma maneira, mais direta, a gente correr mais, para os braços dEle, porque antes as pessoas diziam, que não tinham tempo, e aí, o que mudou no seu relacionamento com Ele, alguma coisa precisa ter mudado, irmãos, tudo isso é para mim também, eu não estou aqui, para falar de cima para baixo, não, eu sou um membro do corpo, como qualquer outro, e Deus fala isso para mim, e Deus fala isso para você, não endurece o coração não, há um lugar de descanso nele, há conquistas a serem feitas, você vai descansar de uma etapa, e entrar em outra, e vai se deleitar, e vai desfrutar, daquilo que Ele tem para você, deixa Ele transformar a sua vida, do jeito que Ele quer, e a maneira que Ele tem, para fazer isso, é te lavando pela palavra, ou mandando provas sobre a sua vida, por isso, quando você ouvir essa palavra, que é viva e eficaz, não endureça o seu coração, vamos colocar de pé, e vamos orar ao Senhor, faz de conta que você está aqui, e atende o apelo, se você estivesse aqui, eu ia falar, vem para frente, que eu quero abençoar a sua vida, para esse seu coração duro derreter, e fala aí para Deus, sou eu o mestre, vamos orar, pai, eu te agradeço, porque o Senhor não para de falar, eu te agradeço, porque o Senhor continua falando, e falando, porque as tuas misericórdias, não tem fim pai, porque o Senhor olha para nós, com bondade meu Deus, e o Senhor continua manifestando, o teu poder, a tua maravilha, as tuas pragas, e a abertura do mar, eu te agradeço, porque o Senhor, é um Deus falante, é um Deus que fala, eu te agradeço, porque nós podemos, abrir a palavra, ler a palavra, e assim ouvir a palavra, eu te louvo, e te agradeço, por isso, e te peço pai, de todo o coração, por mim, e por todo o povo, que congrega nesse momento, ou que ouve essa palavra, em nome de Jesus, amolece o nosso coração, não queremos pai, nos comportar, como os nossos pais, no deserto, no dia da tentação, em Maçá, em Meribah, que não deram ouvidos, a tua voz, endureceram o coração, não respondendo, aquilo que o Senhor, dizia, nós queremos entrar, no teu descanso, meu pai, nós sabemos, que há um lugar, mais avançado, que o Senhor, quer nos projetar, estamos aqui Senhor, clareia, limpa os nossos ouvidos, para a gente ouvir, mais ainda meu pai, e nos dá, um coração sensível, e pronto para obedecer, o Senhor não precise dizer, duas vezes, que a gente tenha, pés ligeiros, e mãos ligeiras, para fazer, o que o Senhor quiser, essa é a oração, que eu faço por mim, e por todo o povo de Deus, em nome de Jesus, amém, amém. Chegamos,